De uma tragédia, um sonho que se transforma em realidade, graças à solidariedade e o amor ao próximo. Você lembra da Grazi e do Cícero? O projeto Alto do Cruzeiro mostrou o drama que essa família passou quando teve a sua casa incendiada. Eles perderam tudo. Nossos voluntários foram até a Mata da Cafurna, dias depois da casa ter pego fogo. Levamos algumas doações. E de imediato, criamos uma campanha para ajudar a Grazi e ao Cícero, além dos seus dois filhos. A história do casal que nós contamos aqui comoveu o povo palmeirense. Foram cerca de cinco meses em busca de parcerias, amigos e colaboradores que pudessem ajudar na construção de uma nova moradia. Falta muito pouco para a conclusão da nova casa da família, que recebeu todo o carinho e amor de diversas pessoas com suas doações e colaboração. E através do projeto Alto do Cruzeiro, em parceria com todos os doadores, eles brevemente estarão morando em sua nova casa. Eu queria agradecer o projeto Alto do Cruzeiro, que ajudou a gente, a todas as pessoas que ajudou. Falta pouco para a gente terminar. Mas graças a Deus, daqui um dia nós já estamos no nosso cantinho, já está coberta e agradeço a todos e digo para vocês, quem tem um sonho de levantar alguma coisa, nunca desiste, sempre persiste nos seus sonhos, porque nada para Deus é impossível. E eu venho dizer para todos, Senhor, muito obrigado de coração, muito obrigado. Por tudo, por tudo que vocês fizeram com a gente, muito obrigada, muito mesmo, de coração, muito obrigada. Foram dias difíceis para Grazia e Cícero, e seus dois filhos que dividiam o mesmo cômodo com as mais diversas dificuldades. Queremos agradecer a todos os colaboradores que ajudaram esta família na realização desse grande sonho. Falta muito pouco, são apenas detalhes para a conclusão da obra, mas já podemos adiantar que a família vive um novo momento. Alto do Cruzeiro, aqui tem história. Alto do Cruzeiro, aqui tem história.